E se eu falar pra você que a qualidade de imagem que você jogava videogame quando você era criança era um lixo Será que você vai acreditar em mim? Eu vou provar pra você que a gente foi enganado desde quando a gente era um baixinho catarrento Sim, eu vou mostrar a diferença do cabo AV versus o cabo SCART da GameScare que traz o sinal puro de RGB Colecionador, o que é isso aí que você tá falando? Bom, nem eu sei, mas bora agora eu vou mostrar pra vocês na prática Eu tô ligado aqui com o SEGA NOMAD, tá? E eu tô aqui com um 32X, um everdrive, tudo bonitinho, tudo ligadinho, um mega drive E aqui ó, essa é a imagem que aparece na televisão, deixa eu ver se eu dou uma clareada aqui Dá uma olhada nesse ring aqui, cara, não parece que a imagem não ficou tão legal Não sei porquê, deixa eu dar uma apertadinha aqui ó, pá, deixa eu ver, aqui ó Olha esse ring aqui, eu não sei aqui ó, vamos focar no ring aqui de vermelho Aí ó, você olha pra vida do Sonic, mano, olha as vidas do Sonic Você tecnicamente não consegue ver muito bem E aí você pega aqui ó, olha o ZONE, ZONE 1 E uma outra coisa que eu queria destacar, olha esse gramado, coisa linda, né? Esse aqui é o cabo AV, né? Agora eu vou mostrar pra você a qualidade do sinal puro do RGB, né? Que a GameScare fez pra mim, né? Na adaptação do meu SEGA NOMAD, né? Quem acompanhou o meu último vídeo do SEGA NOMAD, eu mostrei ele com a qualidade de imagem tudo bonitinho aqui ó É porque aqui nessa câmera aqui já não dá pra ver Mas se você tentar pegar aqui o ring ali ó, você já vai ver que o ring ali já tá mais definido Já dá pra ler, comparar desse aqui Ah colecionador, mas aí não dá pra fazer uma comparação justa, não tem problema Vou apertar o botão aqui ó, do rolê Vou apertar esse botão, trocar daqui ó Pega essa vida, muda uma de canal, muda duas de canal Olha a diferença de imagem pai Olha que bagulho gritante Você é louco véi Não, vou voltar pra você que tem problema de verdade e não conseguiu acompanhar O rolê, pega Ó Meu Deus do céu mano, quase não dá nem pra ver que o sonho tem vida aqui mano O bicho morre mano Você fica sem saber o que foi que aconteceu ó É cara, sem falar que a imagem aqui tá ruim pra caramba, não sei o que acontece Vou dar aqui ó Olha a diferença, a nitidez E aí lembra daquele ring que não dá pra ler? Olha só mano, ó Tá bonitinho aqui ó E aquele zone, lembra aquele zone que eu mostrei pra vocês? Rapaz, é diferenciado no rolê E olha só o gramado Cara, eu vou trocar esse gramado de novo só pra vocês terem uma ideia de como que ele é bonito Isso é diferenciado no rolê mano Trocando a imagem ó Olha mano, não dá Mano, é tipo, é um borrão de imagem É uma imagem feia Eu vou colocar o Sonic só pra vocês verem como que fica os espinhos do Sonic Mas eu peço pra você que é novo aqui no canal Se inscrever, deixar o seu like né Porque isso vai me ajudar demais tá Então bora agora Se possível já compartilha Se você quiser adquirir um cabo desse Eu vou deixar o link da Gamescare na descrição É uma assistência técnica que eles trabalham principalmente com consoles retros Então eles fazem desde modificações Como eles vendem produtos que facilitam muito a vida de vocês Inclusive, quem tem um Mega Drive, um Sega CD, um 32X, desse aqui ó Tipo assim, eu quero ligar um Mega Drive, um Sega CD e um 32X Você tem que usar três fontes A Gamescare, ela tem a Mega Fonte Que a Mega Fonte é uma fonte 3 em 1 Vale muito a pena Depois vocês clicam aí e assistem esse vídeo aí E caras, eles arrumaram o meu Sega Nomad Além da tela tá trocada, tudo bonitinho Aqui tem dois jogos tá gente Vou despausar aqui ó Acho que vai coisar aqui Ah não Eu tenho que despausar aqui porque os controles tá aqui Pega a visão ó Esse é o Sonic no cabo AV Agora vamos mudar pro Skart Olha a diferença do Sonic no Skart Agora eu vou apertar Start lá no Nomad Vixi, agora eu tô só com uma mão, pera aí Vocês viram que até a música é diferenciada no rolê né mano A Gamescare também mexeu na melhoria de som Né, do Sega Nomad É uma batida mais limpa, mais suave ó Olha que da hora E agora eu vou mudar pro AV ó Olha aqui, AV E a imagem, sei lá como tá nesse AV Parece que, olha mano É muito feio mano Quase não dá pra você ver mano A gente muda aqui ó Olha, você vê todos os pixels Tudo bonitinho na televisão Negócio bem encaixado E esse é o padrão de qualidade Mas colecionador, fala um pouquinho pra gente agora De como que é esse cabo Skart Né, dá pra mim comprar ele ali no rolê? Não? É melhor você comprar de uma assistência técnica especializada Que trabalha e mexe com isso E eles tem o cabo Skart pra vários outros consoles Tanto pra Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho Neo Geo, Play 2, entre outros consoles Vou deixar o site deles na descrição Ó, colecionador, não repara aqui no ninho de gato não Né, mas Quando você compra Um cabo Skart Você precisa de uma plaquinha conversora E a Game Skart também tem A Michebo Que é essa plaquinha aqui Tá? É, só pra vocês terem uma ideia Aqui ó Aqui ó Esses dois aqui é o áudio Que vai pra televisão E esse aqui ó É o que dá o componente Né, que aí no caso É esse cabinho aqui Um adaptadorzinho Que aqui é o RGB Bonitinho E assim você tem o sinal puro da imagem Né, então você converte aqui Manda o som pra lá Manda o sinal puro pra lá Né, esquece aquele negócio de cabo AV Aquele cabo verde, amarelo, vermelho Esse cabo aí é fim de carreira É esse cabo aqui ó Esquece isso aqui A gente cresceu nesse futuro Né, você merece uma qualidade de imagem Superior pros seus consoles Mano Ah colecionador Mas você tá falando do pixel perfeito ali Tananã Isso não faz muita diferença Não, vou mostrar a diferença aqui de novo Talvez você tenha esse problema Olha ó Dá nem pra ver o negócio ali É tipo uma mancha Ah colecionador Mas aí é imperceptível A gente jogando de longe Não, é perceptível sim cara Por quê? Porque você de longe Você vê que o gráfico não tá 100% A gente foi enganado Quando a gente era criança borracha Você olha daqui mano O gráfico já tá outros 500 Apesar que a televisão Não tá ajudando muito ali ó Agora que eu reduziu o brilho Mas não tô conseguindo ali A achar um ângulo ali Ah mas colecionador Mas não dá pra ver mano Dá pra ver tanto de perto Como de longe E claro né A gente não tá aqui pra analisar os pixels Porque a gente joga numa distância De um metro e meio Dois metros longe da televisão Né Mas vale muito a pena E ainda vai ter Né Ainda vou falar pra vocês De uns boca aberta Peço pra você que é novo no canal Se inscrever Deixar seu like E compartilhar Por quê? Porque tem uns boca aberta Que ainda vai falar Que o cabo AV A imagem fica melhor O cabo AV é melhor Mano Não dá pai Não nem discute com esse povo aí Que esse povo aí tem problema De verdade E outra Ainda digo mais É Pra quem quiser entender Um pouquinho mais Sobre isso aqui Quando você compra um console Um Raspberry Quando você compra um Outros consoles Né Clones da China Principalmente Eles vem com a opção De upscale Eles vem com a opção De ajustar brilho De melhorar a imagem De pixel Né Entre outras funções Que melhoram o gráfico retrô Né Inclusive tem Alguns consoles Né Alguns Raspberry Que eles tem função Que dá pra você Diminuir o gráfico Pra ficar padrão retrô Né Então é bem legal Né Mas A GameScar Ela traz essa facilidade Né Pra quem quer adquirir Um cabo SCART Pra quem quer ter Uma melhor imagem Pra quem quer consertar O videogame Pra quem quer fazer Alguma coisa De modificação No seu próprio console Fica essa indicação Do canal do colecionador Na sua opinião Qual é A melhor imagem Cabo AV Ou cabo SCART Põe pra mim No comentário Se você acompanhou Esse vídeo Até o final Põe a palavra chave RGB No comentário Que eu vou deixar Um coraçãozinho Para mais videogames Super poderosos Com modificações Que facilitam O seu dia a dia Considere-se Comprar Ou arrumar O seu game Na GameScare Veja os últimos vídeos Do canal Do colecionador Os cards Estão na tela Não se esqueça De se inscrever Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Tchau 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 Tchau